Destino 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 Também me amas Coisa que não custa tanto amor Sem você como dois E eu na vida encontrei você Como eu te amo Quero você, porque ame Quero você, por e ame Por e ame, mamãe Quero você, porque ame Quero você, por e ame Diga pra todos que também me amas Coisa que não custa tanto amor Sem você como dois E eu na vida encontrei você Como eu te amo Quero você, porque ame Quero você, porque ame Quero você, porque ame Quero você, porque ame Amore a ti, mamba Amore a ti, mongue a mi, mongue a mi, mongue a mi, mongue a mi você Amore a ti, mongue a mi, quero você